Primeiramente, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite da E-Commerce Brasil para poder estar participando desse painel aqui com vocês. Sei que é desafiador a gente falar de planejamento tributário, ainda mais depois do almoço, né? Porque a gente tende a estar um pouco mais satisfeito, já bate um pouquinho de sono. E a ideia, na verdade, também é trazer algumas informações e, como o Pedro colocou, os desafios que a tributação no Brasil trazem para as empresas, sem que isso traga nenhum tipo de desconforto pós-almoço e queiram sair correndo daqui. Eu sou sócio do Almeida Ló de Advogados, trabalho na parte tributária já há 15 anos e a gente tem experimentado, ao longo desse tempo todo, uma série de dificuldades, como o Pedro colocou, e que são potencializadas no que se refere ao comércio eletrônico. Por quê? Porque a legislação, ela costuma vir depois das novidades. Só que a principal norma que afeta o comércio é o ICMS. E no Brasil a gente tem um desagradável sentimento de que temos legislações diferentes de ICMS para todos os estados da federação. Então, isso por si só já traz um problema, mas aí vou estar trazendo para vocês e abordando isso ao longo dos slides que a gente preparou. Primeiramente, por que nasce a importância do planejamento? Quando a gente se depara com a carga tributária no Brasil, todo mundo ouve muito falar disso, a gente se choca. Por quê? Não apenas pelo montante que ela acarreta e traz como impacto nos negócios, mas também pela, já tão falada, ausência de serviços públicos de qualidade. Porque existem uma série de países que tem uma carga tributária maior do que a nossa, mas você tem retorno de serviços. Isso não acontece aqui no Brasil. Então, a gente tem uma carga tributária de país desenvolvido, mas tem um índice de desenvolvimento de país subdesenvolvido. E aí eu trago aqui uma brincadeira que, a partir dos últimos levantamentos, a carga tributária no Brasil alcança 38% do nosso produto interno bruto. Então, a gente imagina que dois quintos de tudo que a gente produz é voltado para o pagamento de tributos. E aí, dois séculos atrás, na Inconfidência Mineira, uma das grandes causas da Inconfidência foi o quê? A cobrança da derrama que correspondia a 20% do quinto. É o 20% da produção. Então, naquela época, já se revoltaram com 20%. Hoje, a gente se depara com o dobro e a gente não consegue ainda fazer com que isso seja modificado. E a carga tributária ainda tem um viés mais complicado, que é o quê? Ela não acontece apenas em decorrência da criação de novos tributos. A gente tem também o quê? A carga tributária sendo aumentada quando você deixa de ter a atualização de valores. E aí, um exemplo que acho que atinge a todos, tanto na pessoa física, especialmente na pessoa física, é o quê? A gente sempre escuta, ano a ano, que não vai haver a correção da tabela do Imposto de Renda. Então, o salário das pessoas é comido pela inflação, mas você não tem uma correção proporcional em relação às taxas de isenção. Então, essa é uma forma que o governo utiliza para quê? Aumentar o tributo de uma forma indireta. Ele não aumenta, mas quando ele deixa de atualizar, ele tira as pessoas da curva de isenção. Também não é raro a gente ter um comentário de empregados que recebem um aumento, quando são aumentados, mudam de faixa e acabam recebendo menos do que antes do aumento. E aqui eu também trago um exemplo de que a CPMF é um tributo que foi inicialmente criado para dar apoio nas dificuldades que o sistema de saúde do Brasil vivia, mas ela se revelou o quê? Um dos melhores tributos que poderiam existir. Por quê? O índice de sonegação da CPMF era zero, porque ele era toda ela concentrada nos bancos. Então, você tinha uma facilidade de fiscalização, poucos agentes e um nível de tributação quase de 100%, porque você não tinha a sonegação. Então, por isso que a gente escuta ainda muitas pessoas tendo órfãos aí da CPMF. E, naturalmente, a gente tem um nível de complexidade muito grande, como o Pedro estava comentando e eu estava mencionando no início da exposição. A gente, essa complexidade tem dois riscos. Primeiro, é a gente ter que submeter uma série de normas. Segundo, são as penalidades e as infrações que são impostas às empresas se elas não observam essas normas. Então, você tem um custo grande para cumprir e um custo que pode ser ainda maior no caso de descumprimento. Esse também é um problema dessa nossa realidade, que a gente tem uma multiplicidade tão grande de atos normativos. Aí, já entrando um pouquinho na parte dos tributos, vou fazer essa menção de uma forma bem rápida. A gente tem, na legislação brasileira, uma previsão de tributos que tem natureza cumulativa e não cumulativa. Na natureza não cumulativa, a ideia é que a comercialização de determinado produto em cadeia não traga a sobreposição de impostos. Então, isso é uma característica própria do ICMS, própria do IPI, em que você tem o valor que foi recolhido pelo teu fornecedor, ele entra como crédito para reduzir o montante que você vai recolher quando você for dar saída na tua circulação de mercadorias. Então, é uma forma de tributação que busca não onerar o comércio e a comercialização, a tributação em cadeia, diferentemente do que acontece no tributo cumulativo, em que você tem essa sobreposição e, via de regra, os tributos que têm a natureza cumulativa, eles têm alíquotas menores. E aí eu boto como exemplo o ISS, que é o tributo municipal. Trago aqui a menção dos principais tributos, que são considerados no nosso dia a dia, o ICMS e o ISS. E aí, me perdoe se eu estiver trazendo informações que são, às vezes, óbvias, mas eu só vou poder colocar todo mundo na mesma página, que ou incide o ICMS em operação ou o ISS, eles são excludentes. Sendo interessante mencionar que, em determinadas prestações de serviço, você pode ter o ISS e, se a prestação for intermunicipal ou interestadual, você vai ter o ICMS, como é o caso que ocorre nos transportes. Então, esse é um cuidado que as empresas têm que ter, porque se a prestação de serviço for dentro do município, tributação pelo ISS. Se for intermunicipal ou interestadual, pelo ICMS. ICMS é estadual, o ISS é municipal, os demais tributos são todos da esfera federal, e tem tratamentos diferentes que a gente vai estar trazendo aqui para vocês. Já mencionei, o ICMS é de competência estadual, tem, por fato, gerador, a circulação das mercadorias, e, ponto que eu acho mais relevante, alíquotas e legislação são determinadas para cada estado. Essa é uma briga, é uma questão que a sociedade talvez devesse se mobilizar de uma forma mais efetiva para que a gente não tivesse uma variação tão grande. Porque isso leva a uma verdadeira dificuldade de você acompanhar todas essas obrigações e saber em que momento você tem que recolher, quanto você tem que recolher, e esse é um problema que se tornou ainda mais grave recentemente, especialmente no que se refere ao comércio eletrônico, depois da emenda constitucional 87. E aí me permite fazer apenas um histórico, que é o quê? A primeira previsão para cobrar o ICMS em cima do comércio eletrônico veio no protocolo ICMS 21, que data lá de 2011. Esse protocolo, ele se voltava única e exclusivamente para as compras pela internet. E ele foi objeto de questionamento, porque ele trazia uma previsão de tributação que não encontrava amparo na legislação pré-existente. Ou seja, na Constituição você não tinha uma previsão que alcançasse aquelas operações. Então houve a discussão judicial desse protocolo, ele foi estourado em 2011, como eu mencionei, e foi concedida uma decisão judicial pelo Supremo Tribunal Federal para suspender os efeitos do protocolo a partir de fevereiro de 2014. Então a gente já tem uma insegurança, porque você teve quase três anos de vigência do protocolo para depois que fosse suspendido os seus efeitos. E a gente pergunta, como é que os contribuintes ficam nesse período? Você tem que observar uma norma e depois você tem que parametrizar todos os seus sistemas de volta para uma decisão judicial que suspendeu a eficácia daquele ato. O julgamento foi definitivo no final de 2014 e aí, consequentemente, o que veio? No final de 2015, a emenda constitucional 87 que trouxe de forma expressa a inclusão da obrigação em relação à tributação para a comercialização. E aí houve um alargamento, porque essa emenda constitucional não trouxe apenas uma mudança para o comércio eletrônico, mas para toda e qualquer operação tributada pelo ICMS e que tivesse por destino um consumidor final localizado em outro estado. O ânimo dessa previsão foi o quê? Uma repartição de valores em relação ao ICMS porque tudo ficava basicamente concentrado em poucos estados. Então você teve essa previsão para você repartir esse ICMS com todo mundo que adquirisse e não apenas onde as vendas eram feitas, onde estavam alocados os centros de distribuição, as bases principais da empresa. Só que, quando dá a edição da emenda constitucional 87, a previsão dela era para que valesse a partir de 2016. E aí, em 2015, foi editado um convênio, convênio 93 de 2015, buscando trazer as regras que deveriam ser observadas pelos estados no que se refere a essa repartição de valores e a forma de tratamento desses valores. E algumas dificuldades vieram com esse convênio. Primeiro, a cláusula nona do convênio trazia que mesmo as empresas do Simples deveriam observar o tratamento constante desse convênio. Ora, não é difícil imaginar se grandes empresas já sofrem quando tem operação em âmbito nacional, e aí mencionam algumas empresas com as quais tem a oportunidade de trabalhar, e quando tem a atuação nacional, o departamento fiscal são de quase 100 pessoas envolvidas quando tem que cumprir as normas do que se refere ao ICMS. Não é de se surpreender que as empresas do Simples, normalmente empresas menores, empresas com menos funcionários, muitas vezes com uma contabilidade funcionando de forma externa à empresa, tivessem que observar as normas dos estados de destino para onde estariam sendo destinadas aquelas mercadorias para ver os recolhimentos a serem feitos, abrirem inscrições estaduais nesse lugar. Então, era uma verdadeira violência. Felizmente, essa violência foi questionada por meio de uma ação do Supremo Tribunal Federal e essa cláusula nona que se refere ao Simples foi determinada a sua suspensão por uma decisão monocrática do ministro Dias Tófalo. Ainda não há uma previsão do julgamento, mas, por enquanto, as empresas do Simples estão protegidas. Mas qual é a outra dificuldade? O convênio, ele prevê alguma série de mudanças. Por quê? Quando a gente trata de uma operação com circulação de mercadorias, não é difícil a gente identificar que, nas compras feitas, você tenha um interessado do outro lado. E isso, quando era uma compra feita entre contribuintes do ICMS, isso já era uma realidade. Você aplicava uma alíquota chamada interestadual e a diferença era recolhida pelo destinatário quando recebesse esse bem no seu estado. Pois bem, o que o convênio fez foi trazer essa responsabilidade para quem remete o bem. E traz uma outra questão que eu acho preocupante também e que eu vi, pelo menos, ser menos questionada. Que é o quê? Em relação aos serviços tributados pelo ICMS, são dois. Os serviços de comunicação e os serviços de transporte interestadual e intermunicipal. E, desde sempre, em relação ao transporte, a tributação era feita onde localizado o tomador de serviço. Então, você não tinha aplicação de alíquota interestadual para o transporte. E esse convênio modifica isso, porque ele traz uma previsão que diz que a unidade considerada unidade de destino, aquela onde o serviço de transporte tem a fim, a prestação do serviço de transporte. Ou seja, mesmo para o transporte, agora você deveria observar a alíquota interestadual. Então, você deveria trazer isso para os bens e para o transporte. É uma dificuldade ainda maior. Não identifiquei, nesse convênio não tem, e não identifiquei alguma previsão que buscasse fazer o mesmo com comunicação. Embora eu ache que seja um pouco mais difícil de se fazer com comunicação, porque aí, se a intenção fosse tributar, na verdade, ele estaria tributando aquele que recebe a chamada, e não aquele que contrata o serviço e que faz a chamada. Mas, na minha opinião, a lógica seria semelhante em relação ao serviço de transporte. Então, eu também veria com dificuldade. Essa cláusula segunda que mencionei, que traz esse tratamento, essa individualização, também está sendo questionada no Supremo, com meio de uma DIN. Ainda não há decisão sobre ela, mas há um opinamento do Ministério Público, da Procuradoria Geral da República, que funciona nesse tipo de demanda, que entende que o tratamento trazido por esse convênio não exigiria, não estaria fulminado de inconstitucionalidade ou ilegalidade, e nem exigiria a edição de lei complementar, que é o que se requer em relação a essa ação. E aí, quais são os problemas que esse convênio traz quando a gente se depara com a previsão da legislação? E em relação ao e-commerce em especial, se eu faço a venda a partir da minha plataforma digital, se está no estado A, por exemplo, mas o meu depósito está no estado B, e o meu consumidor está no estado C. Para quem é o ICMS? Ah, não, eu faço a venda, mas a operação deve ser faturada de onde sai a mercadoria, então, no estado B, que eu recolho a origem e o destinatário, C vai ser sempre aquele que receber a mercadoria, ou eu tenho um tratamento diferente. Esse ponto, e aí falo também como participante da Câmara Inete, a Câmara questionou esse ponto junto ao CONFAS, que é o conselho que reúne todos os secretários de fazenda dos estados do Brasil, sugerindo a edição de um convênio para tratar desse tipo de operação, que tem se tornado cada vez mais comum no âmbito do comércio digital. Da mesma forma, também estamos buscando um pronunciamento do CONFAS, quando você permite que o consumidor retire a mercadoria em um determinado local, que não seja daquele do estabelecimento que fez a venda. Também é uma questão que não há ainda um tratamento explícito quanto a isso, mas é uma dúvida que se coloca. Aqui eu já mencionei que está sendo feita a divisão ao longo do tempo, e aí estou trazendo os questionamentos que eu vinha colocando para vocês aqui, e aí só uma dificuldade adicional, que o próprio convênio exige que aquele que vai fazer a venda tenha uma inscrição estadual no destino para onde aquela mercadoria está sendo remetida. O convênio faculta também que as unidades possam dispensar o remetente dessa obrigação, mas aí a gente fica ao crivo de todos os estados, como cada um vai tratar essa questão. Então é uma dificuldade grande e que não há uma uniformização ainda. Aqui, na minha opinião, o principal problema é que, como mencionei no início, a legislação não acompanha a velocidade das operações comerciais. A velocidade que a tecnologia hoje imprime na vida das pessoas. E a nossa dificuldade aqui é porque você tem, não há, pelo menos de forma aparente ou de forma nítida, o interesse de fomentar a atividade econômica. O risco sempre é, eu tenho que me cercar de tudo para que não haja nenhum tipo de sonegação. E vem a dificuldade, vem o excesso de regras, vem o embrólio que quase torna impossível o atendimento de todas as obrigações. um atributo que é relevante também é a questão do ISS. E a principal dificuldade hoje, quando você está diante do comércio eletrônico, de ações que cada vez mais são feitas de forma eletrônica, é você tratar onde é feita a prestação de serviço. E aí, por exemplo, uma discussão grande que acho que todo mundo acompanha é o tratamento do Uber. Por exemplo, o Uber aqui na cidade de São Paulo já tem uma taxação, você tem uma previsão de valor para ser recolhido, isso não é regra em todos os municípios, tem vários municípios que ainda não têm esse tratamento, e você vai discutir, ok, mas onde é prestado o serviço? E se a plataforma do Uber não estiver localizada aqui em São Paulo, vai ser onde é tomado o serviço, onde você entra no carro, como é que você vai ter um tratamento adequado em relação a isso? São perguntas que a tecnologia traz e que eu acho que a legislação ainda não tem substrato suficiente ou previsão para recolher. No que se refere ao IPI, para o comércio em si, não é uma representatividade grande, porque vocês já recebem ele como uma parte componente do custo. Então, só trouxe aqui muito mais para a título ilustrativo, e que as alíquotas variam de acordo com o que o governo entende ser ou não essencial aquele produto. As maiores dificuldades do que se escuta hoje em termos de necessidade de reformas é a questão das contribuições para o PIS e para a COFINS. Então, você tem hoje dois regimes de tributação básicos, PIS-COFINS, que são regimes cumulativo e não cumulativo. No regime cumulativo, você não tem dúvida que a tributação é pela receita. No regime não cumulativo, você vai estar sempre tributando o valor que aquela nova etapa realizada agregou. A gente traz aqui as alíquotas e, naturalmente, no regime não cumulativo, você tem a possibilidade de aproveitamento dos créditos. A restrição, a legislação traz um tratamento bastante extenso sobre isso, mas, via de regra, as restrições são relativas ao oferecimento ou não das receitas adquiridas à tributação pelo PIS e pela COFINS, que é, inclusive, uma das causas que, por exemplo, veda o aproveitamento de crédito quando adquiridos de pessoa física. Então, um outro questionamento, mas também, na verdade, é muito mais válido para a parte da indústria do que para a atuação do comércio em si, mas é relevante sempre mencionar, é que a legislação infralegal restringe muito o conceito do que se entende como insumo da atividade. Então, traz uma restrição grande impedindo tudo aquilo que, no entendimento da legislação, não se incorpore ao produto como causa suficiente para rejeitar o aproveitamento do crédito. Isso é uma discussão que, hoje, está em suspensa no Superior Tribunal de Justiça, aguarda a decisão, caminha a favor dos contribuintes, mas ainda não há uma determinação firme em relação à qual vai ser o deslinde. Trago aqui também a questão do Imposto de Renda da Contribuição e aí já começamos a falar um pouco do que se refere ao planejamento em si. Por quê? A principal pergunta que se tem em relação ao planejamento é há cada vez menos espaço para você fazer planejamento tributário. Por quê? A legislação tende a evoluir de acordo com os atos que os contribuintes apresentam e vai fechando brechas que existem na legislação para que você possa buscar essas vantagens. E eu sempre menciono que a primeira opção que você tem que imaginar é quando você decide por um regime a ser submetido que estão as opções para quem não está no simples mas a opção pelo simples também exige esse tipo de observância que é o quê? A que regime eu vou estar submetido? Eu tenho que fazer contas antes de fazer a opção. Eu tenho que ter uma previsão de uma receita estimada para aquele ano antes de eu fazer a opção para saber se vale mais a pena eu estar no lucro presumido eu estar na previsão se eu estiver dentro dos limites naquilo que o simples me permite porque as mudanças sempre vão gerar um impacto grande e que podem trazer um prejuízo e um dessabor para os períodos subsequentes. Então, por exemplo quando a gente menciona que a empresa pode optar pelo lucro real presumido se a empresa fatura mais de 78 milhões de reais ela está obrigada ao lucro real mas se ela fatura menos de 78 bilhões de reais ela pode optar entre o real e o presumido. O que vale a pena pesar aqui? Eu vou observar quais são as aquisições que eu vou ter quais são as despesas que eu tenho previstas quais são os projetos que eu vou ter para eu quantificar se vale mais a pena eu utilizar o lucro presumido ou o real. Por exemplo o lucro presumido ele traz uma disposição que é o que? Só passar aqui para ficar claro o percentual de lucro como o nome diz ele é presumido então se eu tenho uma operação de venda de mercadorias em que a minha margem é muito superior a 8% provavelmente mesmo que eu não aproveite os créditos decorrente de despesas em corridas vai ser interessante eu trabalhar no lucro presumido. imaginem por exemplo que a minha margem para venda de mercadorias seja de 35% a legislação me coloca a tributação como 8% do volume da minha receita então se eu tenho uma margem muito superior e não estouro o limite de 78 milhões são grandes as chances de que eu tenha a recomendação de permanecer no lucro presumido. Para os serviços o percentual de presunção é maior é de 32% então da mesma forma eu tenho que ter esse cuidado e esse cuidado vale também quando você imagina que tipo de contratação você vai fazer ao longo do ano porque o lucro real traz para você a possibilidade de você deduzir despesas que no lucro presumido elas não existem então esse é um tipo de exercício que vale a pena ser feito em todas as opções por exemplo eu estou no simples eu até o ano de 2017 estou limitado a um faturamento de 3 milhões e 600 esse faturamento vai mudar a partir de janeiro para 4 milhões e 800 então a pergunta é a legislação é clara se eu estouro o limite dos 3 milhões e 600 eu estou excluído do simples para o ano seguinte se eu estouro em mais de 20% eu estou excluído a partir do mês seguinte em que eu estourei se eu estouro em até 20% a partir do ano seguinte e aí eu estou obrigado ao recolhimento pelo lucro presumido no ano subsequente e aí a pergunta quer dizer mas como é que eu eu estimo isso de uma forma diferente ora pode tanto no presumido quanto no simples a tributação é com base no regime de caixa então se eu percebo que eu vou estourar o limite talvez valha a pena postergar aquela venda talvez valha a pena que aquele novo contrato não seja firmado naquele ano porque fiz até um exercício aqui que era imagine que eu tenho uma receita de 76 milhões de reais e que aparece um contrato novo para ser firmado cujo valor seria de 8 milhões de reais se eu firmo esse contrato no ano em curso eu estouro o limite e eu estou obrigado no ano seguinte a estar no lucro real com isso os meus tributos incidentes eles saltam de 5 milhões de reais para quase 10 milhões de reais então essa é uma conta que é relevante porque o impacto não vai se verificar naquele exercício mas vai obrigar a empresa a que no ano seguinte ela esteja no lucro real a mesma coisa vale para o simples sendo necessário só fazer a adequação do tratamento tributário do simples para o lucro presumido por outro lado se esse novo contrato puder ser justificado tiver substância para ser tratado ou ser contratado junto a uma outra empresa o impacto que eu teria na tributação se fosse apenas esse contrato seria de 500 mil reais então com um adequado controle com adequada organização e o planejamento ou seja você sentar sempre junto para isso você tem uma economia de 4 milhões de reais por conta de um contrato novo e você sim vai poder comemorar esse contrato como um efetivo benefício e não por condenar você no ano seguinte estar no lucro real e suportar quase 5 milhões a mais de carga tributária então esse é um exercício que eu acho que é importante destacar porque faz parte do dia a dia muitas vezes o time comercial é incentivado sempre a buscar mais venda buscar mais venda mas por essas esses limites muito curtos que se tem é arriscado de você fazer isso e perder um regime tributário que às vezes seja muito favorável então esse é um alerta que a gente faz aqui em relação a essa matéria aqui essa só menção das alíquotas então não tem maiores dificuldades trago aqui a questão também do do INSS que é um componente importante que em regra são 20% da folha de salários quando não há desoneração por parte da receita bruta mas isso desde 2011 onde foi muito incentivado depois passou a ser cada vez mais cada vez mais setores foram excluídos dessa previsão trago aqui um exemplo de custos que a gente tem histórico em relação ao impacto dos tributos em relação a empresas comerciais e empresas de serviço e a gente vê que dos 100% da receita o que fica de lucro efetivo em regra na mão do acionista naquele que corre o risco que investe que tem todo tipo de dificuldade é muito menor do que os encargos suportados e isso nos dois cenários então esse é um outro ponto que é interessante imaginar que essa lógica tem que estar muito clara sempre por isso que a gente até destaca aqui estou falando dos limites que a gente já comentei destaca a importância você está sempre revisitando todos esses temas a gente costuma visualizar que o plano de negócios que o plano estratégico das empresas é constante de você revisitar seus pontos fracos seus pontos fortes suas ameaças suas oportunidades o planejamento tributário tem que ser uma componente dessas contas porque um dissabor em relação a parte tributária já era uma exposição muito grande então por exemplo se você está no simples e não mantém um acompanhamento adequado de notificações por exemplo você corre o risco de ser excluído do simples sem que você saiba e isso traz um prejuízo que você não vai ter certidão você vai ter a cobrança dos tributos aplicados ou ISS ou ICMS e você vai ter que se defender em relação a isso e se você inaugura uma discussão judicial para provar que você não foi efetivamente notificado o custo que você tem também é muito grande então são cuidados que são importantes que a gente mantenha sempre para que a gente não se surpreenda com a com a com a com a forma que isso vai ser conduzido pela autoridade fiscal e essa correção que está sendo feita foi feita esse ano por urgência a partir do ano que vem em relação aos limites do do simples por exemplo é uma correção engraçada porque se a gente fosse atualizar o limite do simples desde que ele foi instituído lá no final de 2006 para 2018 esse limite não seria de 4 milhões e 800 ele seria de 7 milhões e meio para você estar com uma empresa de pequeno porte e o simples para 750 mil reais ou seja eu comentei lá no início a falta de atualização desses limites também naturalmente corroídos pela inflação são uma forma que o governo tem de aumentar a carga tributária das empresas e aqui está provado porque ele fez uma correção de 25% depois de uma previsão que tem quase 11 anos que foi instituída então esse é mais um alerta que a gente traz para essas informações é só um destaque e aqui eu faço um resumo dos pontos que a gente comentou que na verdade a ideia de se fazer um planejamento é você sempre estar buscando observar a legislação ter cuidado com as opções que vão ser feitas considerar o regime em que você se encontra para que você não esteja surpreendido então não há nenhuma nenhuma recomendação por óbvio de sonegação de camuflagem de você ter uma redução indevida não é você observar a legislação e trazer para ela ela para a sua realidade de forma que as normas possam ser cumpridas mas que o contribuinte as empresas não tenham seus negócios desestimulados por essa tributação excessiva então é você ter o conhecimento e o cuidado com a legislação para que ela advogue em seu favor e não contra então é isso que a gente coloca que esse tipo de planejamento ele traz conforto e traz segurança aí foi o que eu mencionei que a gente pode estar sempre fazendo isso é uma atuação constante até porque as normas no Brasil são modificadas a cada mês praticamente e aqui a gente menciona os cuidados que tem que ser mantidos qual é o principal questionamento que a fiscalização pode trazer para vocês em relação a uma mudança de negócio então eu tinha uma tributação A me fazia um recolhimento de 100, 200 mil reais mês mudei e reduzi-la para 50 mil reais certamente vocês vão ser fiscalizados e vão ter que trazer esclarecimentos porque o acompanhamento que hoje se faz é o acompanhamento dos limites cai demais as autoridades fiscais vêm entender o que aconteceu ainda mais diante dessa crise financeira que os estados estão experimentando ao longo dos últimos dois anos então se há uma justificativa comercial não haverá resistência por exemplo diferentemente do simples a opção pelo presumido você pode ter quantas empresas você quiser então no simples eu estou limitado aos 3.600.000 no presumido eu não tenho essa restrição então se eu quiser ter uma empresa venda de mercadorias uma de prestação de serviços uma outra de prestação de serviços que se voltem a atender localidades diferentes para que eu esteja dentro do limite do presumido eu tendo uma justificativa comercial para isso a chance do questionamento é bem menor com isso a chance de evitar uma autuação ou caso a autuação ocorra que ela seja vencida numa discussão administrativa ou judicial é muito grande porque eu vou ter substância eu vou ter materialidade para a opção feita e não há como se discutir que eu criei uma empresa para prestar serviços no sul do Brasil então ela tem de Rio Grande do Sul Paraná e Santa Catarina criei uma outra empresa para atender o Sudeste e aí a multiplicidade de legislações ajuda o contribuinte eu não tenho como concentrar tudo numa empresa só porque é impossível dar atendimento a todas essas nuances da legislação tributária para uma empresa só então a gente traz isso como opção você ter uma contabilidade que lhe ajude em relação a isso que você possa manter o acompanhamento de todos esses pontos também é sempre relevante eu acho que em resumo eram esses os pontos que eu tinha trazido para a gente conversar aqui hoje me coloco à disposição de vocês para eventuais questionamentos dúvidas que a gente tenha para a gente poder conversar obrigado tchau tchau